Bom pessoal, eu queria apresentar um pouco aqui sobre o case do iFood que a gente vem trabalhando com Postgres há um bom tempo e principalmente nesses eventos que tem bastante DBA, mas tem bastante desenvolvedor também ainda mais agora com a cultura DevOps e tal a galera fica com muita dúvida e curiosidade também como é que a gente trabalha com Postgres e como que a gente trabalha com os microserviços porque quando tem um banco monolito, muita gente já está acostumada mas com o ambiente microserviço a galera ainda tem bastante dúvida e eu queria tentar sanar algumas dessas dúvidas e lembrando que, na verdade, o que eu vou passar aqui é um case das decisões que a gente fez das arquiteturas que a gente definiu, do que a gente está fazendo só que não é bala de prata, não é uma regra que vai servir para todo mundo então vocês ficam livres para tentar ver o que é legal daqui para o ambiente de vocês e o que tiverem dúvidas a gente vai tirando mais para o final da palestra ou se quiser perguntar no meio, tudo bem então, o que eu vou falar nessa palestra, na verdade, eu tentei fazer um resumo de toda a arquitetura de dados do iFood e, obviamente, eu não consegui fazer isso porque eu ia ter que ficar horas e horas falando aqui para conseguir trazer tudo isso alguém estava no PGBR ano passado? uma pessoa? isso é bom, porque, na verdade, parte dessa palestra eu apresentei no PGBR e uma das coisas que as galera falaram não, mas eu queria entrar em mais detalhes em alguma das arquiteturas e é o que eu vou fazer nessa palestra então, eu vou falar um pouco da evolução do iFood de como que a gente começou e depois eu vou falar um pouquinho sobre microserviços não queria perder muito tempo aqui e aí falar bem do Postgres SQL e da plataforma do iFood usando o Postgres dos microserviços de fato então, outra coisa que eu gosto de perguntar eu comecei a palestra desde quando eu entrei no iFood em 2015 e é uma pergunta que eu acho bem legal quem é que não conhece o iFood? ou melhor, quem nunca usou o iFood? tem algumas pessoas eu falo que é legal eu ver essa pergunta porque a primeira vez que eu fiz essa pergunta tipo, quem não conhece, nem quem não usou mais de 90% das pessoas levantaram a mão sabe? isso foi em 2015 e aí, ao longo do tempo cada ano, geralmente, eu participo de dois ou três eventos e eu faço a mesma pergunta e eu fui vendo a quantidade de pessoas que levantavam a mão diminuía até que eu parei de perguntar quem não conhece porque ninguém mais levantava a mão quem não conhece e comecei a perguntar quem não usa ainda então, quem não usa está perdendo uma ótima oportunidade e um rango muito bom e esse é um gráfico que a gente tem do iFood que eu acho bem legal que se vocês olharem a escala desse gráfico mostra mais ou menos a mesma coisa que eu falei da mesma forma que a galera parou de levantar a mão porque não conhecia o iFood o iFood começou a subir no uso desse aplicativo pelas pessoas então, aqui é um timeline junto com o gráfico que ele mostra bem a evolução do iFood e a escala desse gráfico é uma escala real a gente não inventou dados para colocar isso aqui cada pontinho desse significa a quantidade de pedidos que o iFood faz em um mês no final do mês a gente contabiliza e a gente tem então, o iFood começou lá em 2015 em 2011, desculpa eu entrei no iFood em 2015 mas o iFood começou em 2011 existia iFood antes de mim o iFood começou lá em 2011 numa empresa que se chamava DisqueCook alguém conhece a DisqueCook aqui? já ouviu falar? de fato, essa não é muito conhecida eu nunca tinha ouvido falar antes de entrar no iFood, eu admito é, se o pessoal que trabalha no iFood não adianta, não tem graça a DisqueCook é uma empresa que vendia que ela fazia o que o iFood faz de certa forma mas era tudo para o telefone então ela tinha catálogos em revistas essas coisas, você ligava para lá e a DisqueCook mandava o motoboy para o restaurante pegava as coisas a própria DisqueCook gerenciava o motoboy e entregava na casa da pessoa qual que era a finalidade? quem que era o público-alvo? cara, era um serviço, digamos que um pouco mais gourmet era para restaurantes mais chiques que não tinha motoboy ali na frente o cara não queria gerenciar motoboy sabe aquela coisa assim? e aí a DisqueCook gerenciava a logística de entrega e era uma coisa bem interessante era bem rentável, mas não era escalável então a DisqueCook funcionava aqui em São Paulo ela era até grande em São Paulo e funcionava nos grandes centros funcionava no Rio de Janeiro, etc mas em cidades pequenas cara, eu vou gerenciar uma frota dessas era meio inviável então não era um modelo de negócio muito escalável e aí, mais ou menos nessa época também veio a evolução tecnológica a galera começou a usar smartphones então a DisqueCook falou cara, vamos fazer um aplicativo na verdade começou como um site sabe, vamos fazer um site que a pessoa não precisa ligar para pedir ela vai no site, digita os dados dela tem todos os catálogos dos restaurantes é tudo online, é lindo e maravilhoso e foi daí que surgiu o iFood então isso foi em 2011 o iFood surgiu tanto como app quanto como site nessa época a gente fazia cerca de 15 mil pedidos por mês então essa escala aqui é bem baixa começou com coisa de 15 mil pedidos e aí a gente foi crescendo e nos primeiros anos vocês podem ver que não foi um crescimento muito acelerado foi uma coisa que bem modelo de startup mesmo a gente estava lá estava fazendo a atuação mas não tinha investimento ainda tinha investimento muito baixo etc era uma spin-off da DisqueCook mas a DisqueCook também não tinha um investimento de milhões ali para aplicar etc e aí em 2013 entrou uma empresa que se chama Móvili alguém conhece a Móvili? eles conhecem? conhecem? a Móvili é uma empresa que ela entrou com a gente em 2013 e digamos que foi uma mudança da cabeça da galera do iFood a primeira coisa que a Móvili mudou foi uma coisa bem simples ela deu dinheiro ela investiu e com dinheiro você faz mais coisas mas uma coisa que a gente percebe no iFood isso até hoje a gente percebe isso é que só dinheiro não resolve o problema não adianta você injetar dinheiro e não investir direito esse dinheiro você tem que ter muito trabalho em cima disso e uma das coisas que a Móvili fala veja que eu não estava no iFood nessa época essa história eu estou contando de pessoas que me contaram essa história era que antes da Móvili entrar a galera fazia no iFood a coisa mano, vamos levando, vamos fazendo o que vier, lucre, etc quando a Móvili entrou eles mudaram a cabeça da galera do iFood falaram, não, vocês tem que estabelecer meta tem que trabalhar focado tem que investir mais em marketing saber onde investir porque pensa assim eu sou uma startup comecei a fazer um negócio o negócio está dando sucesso mas nem está dando lucro ainda aí chega alguém e te dá muita grana, cara a chance de você fazer, desculpa a palavra mas a chance de você fazer merda que essa grana é muito grande tá, então não adianta só investir você tem que ir lá ajudar quem você está investindo, saca e foi isso que a Móvili fez com o iFood e em 2013 para 2014 para vocês terem uma ideia o iFood triplicou de tamanho então a primeira meta da Móvili foi assim cara, vocês vão ter que triplicar de tamanho era a meta tipo, é um negócio estou dando dinheiro para vocês mas eu quero que vocês creçam três vezes mais e deu certo e em 2014, 2015 aconteceu isso de novo também triplicou o que eu estou escondendo aqui porque na verdade meio que não é tão foco de tecnologia é que uma das coisas que aconteceu também é que nesse meio tempo o que o iFood foi fazendo começou a adquirir outras empresas então em 2014 para 2015 a gente fundiu com o restaurante web tá então já era o segundo o iFood já era o primeiro do mercado o restaurante web era o segundo e aí a gente fundiu começou a crescer então aí que foi fazendo esses aumentos muito grandes então teve saltos grandes que de certa forma foi com adquirências também mas aí para 2015 que foi quando eu entrei no iFood então aí eu já consegui contar a história ao vivo porque eu estava lá ao vivo não, né? que eu vivenciei de fato uma das coisas que a gente tinha era o iFood começou bem pequeno o sisteminha ali que a galera fez é bem a percepção que muita gente tem do iFood até hoje é que tem uma galerinha numa garagem ali trabalhando e tal e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim mas começou assim começou assim de fato e aí nesse sistema a gente se preocupava muito com escalabilidade com performance e tal se preocupava mas não era muito, cara porque não tinha tantos usuários e o negócio era eu precisava provar que o negócio funcionava tá? outros problemas eu resolvo depois e foi isso que aconteceu em 2015 a gente começou a ter problemas bem grandes assim de performance a gente teve várias quedas de sistema mesmo em 2015, tá? eu até gosto de falar eu comecei a trabalhar no iFood eu lembro numa quarta-feira só fui pegar meu acesso ao sistema de produção na sexta no sábado o banco caiu e aí me ligaram porque eu era o único DBA que tinha na época eu nem me considero mais DBA mas naquela época eu entrei como um DBA, saca? e aí a gente começou beleza tá sistema não tá legal a gente tinha um sistema único vamos quebrar esse sistema em vários sistemas pra gente tentar melhorar a performance, etc então a gente começou a evoluir em 2016 a gente começou já tinha vários micro serviços a gente saiu de data center físico foi 100% em cloud então a gente tinha data center físico também foi 100% pra cloud já em 2016 e dali pra frente a gente começou só a aumentar a capacidade começou a alterar a arquitetura do sistema em geral a gente tá dobrando a gente parou de triplicar de certa forma e tá dobrando de tamanho mas se vocês olharem a escala isso é de março de 2018 a gente atingiu 8.2 milhões de pedidos a marca de 1 milhão foi acho que no final de 2016 se eu não me engano a marca de 8.2 milhões a gente atingiu em março e o problema que a gente tem nas mãos agora é que essa curva aqui ela tá só no começo daqui a pouco a gente vai olhar esse ponto de março aqui ele vai aparecer esse ponto aqui porque a gente ainda tem muita coisa pra crescer a gente tá crescendo demais e hoje nossos sistemas são mais estáveis a gente tá adequado a coisa parou de ficar caindo esse tipo de coisa a gente parou mas como isso aconteceu já que parou o que a gente tá vendo em vez de a gente ficar olhando o que a gente tem que fazer agora a gente já tá vendo o que a gente tem que fazer daqui a um ano porque isso aqui vai dobrar até ano que vem se tem 8.2 milhões aqui no mínimo 16 milhões a gente vai ter que ter ano que vem então a gente vai evoluindo bastante e muito rápido só com os números pra vocês terem uma ideia os 8.2 milhões de pedidos a gente tá em mais de 530 cidades esses números eles sempre desatualizam porque eles mudam muito rápido uma métrica interessante é quantos pedidos que a gente tem por minuto no pico é cerca de 1.500 pedidos por minuto então é 1.500 aquisições para o servidor de pedidos só que aí eu tenho toda a máquina de estados eu tenho várias outras coisas então é um sistema que ele é muito ocupado digamos assim no horário de pico e mais de 100% crescimento ao ano e já estamos em 4 países então a gente tá no Brasil México e Colômbia na verdade a gente perdeu um país agora acabou de lançar uma notícia que a gente tava na Argentina mas a gente tá tirando a nossa atuação da Argentina e uma coisa que eu gosto às vezes a galera do iFood não gosta desse gráfico aqui porque ele é uma pesquisa da Abril não é do iFood de fato é de 2017 talvez esteja um pouco defasado que ele mostra a quantidade de aplicativos de comida que as pessoas têm no seu celular então eu sei que cerca de 29% das pessoas que foram entrevistadas tem o iFood os outros se vejam que já estão bem mais baixos então meio que não é que não é relevante pra gente é relevante a gente se preocupa com esses caras mas a nossa preocupação é o nosso foco maior tá aqui eu não tenho app de delivery a galera que nunca usou o iFood são essas pessoas que a gente tá preocupado ou seja veja aquilo que eu falei olha o tamanho o gráfico já tá em 8.2 milhões mas olha a nossa fatia do mercado de certa forma claro que não é uma análise exata não é nada exato mas dá pra ter uma ideia então pra quem acha que o iFood é só um aplicativo de comida na verdade é muito mais que isso a gente tem o usuário final que tem que fazer busca dos restaurantes fazer o seu pedido fazer a avaliação etc a gente tem que enviar esses pedidos pro restaurante pro restaurante fazer a comida etc a gente tem que ficar monitorando esse restaurante pra saber se o cara vai atrasar se o cara tá ok se o cara tá fazendo se o cara tá recebendo os pedidos etc e ter uns operadores pra tipo as vezes putz o cara cancelou muito o pedido não recebeu o pedido deixa eu ligar pra esse restaurante pra ver como é que tá ou tive algum problema tipo um cliente reclamou de algum pedido eu ligo pro restaurante ligo pro cliente faço com seleção etc e a análise do dia a dia cara eu quero saber a quantidade de pedidos do dia e etc a gente consegue fazer esse monitoramento tô falando muito etc cara tá legal assim toda vez que eu falei etc todo mundo bebe um shot de pinga depois e tem também a SponRocket a SponRocket ela é um um app que a gente trabalha junto com o iFood ela é uma marca também do iFood que ela voltou com aquele modelo da Skikook o iFood não faz entrega mas a SponRocket faz então a gente percebeu que talvez lá pro 2011 tava difícil mas hoje fazer a logística de entrega a gente tem evolução de tecnológica tem muita coisa já tá bem melhor então a gente já tem mais restaurantes na nossa base que a gente pode falar você não quer gerenciar o motoboy deixa que a gente gerencie pra você a gente faz a logística da entrega pra você a gente faz tudo isso então a gente tem uma parte de logística também até uma coisa interessante pra quem obviamente o iFood tá precisando de pessoas pra trabalhar lá a gente tem vagas a parte de logística de desenvolvimento da questão de logística é toda aqui em São Paulo e o time de tecnologia a maior parte do time de tecnologia é em Campinas então a gente tem o app pro consumidor que todo mundo conhece que é aquela app maravilhosa tem apps pros restaurantes também sistemas pro restaurante ah o restaurante quer saber quanto de faturamento que ele tá tendo o restaurante muitas vezes ele precisa de ajuda o iFood é uma vitrine poderosa pro cara mas existem casos e a gente já viu isso acontecer do cara eu vendo ali o meu lanchinho na esquina tô indo tá okzinho eu vou colocar no iFood aí eu 30 vezes mais de pedido por dia e o cara não dá conta de atender saca então a gente precisa dar uma inteligência pra esse cara a gente precisa ajudar esse cara e a gente ajuda tem outras coisas ah eu preciso acabei de criar meu restaurante eu não tenho embalagens bonitas a gente vende embalagens pra esse restaurante num custo muito baixo porque não é com isso que a gente vai ter lucro saca então a gente consegue fazer essa ajuda pro restaurante e o do entregador pra quem já usou isso com o Rocket você consegue ver o entregador chegando na sua casa você consegue ver ele no caminhozinho é bem legal também não são todos os restaurantes que estão na Sporrock que estão na iFood então tem uma tem uma certa intersecção mas não são todos e qual que é o outro problema do iFood que esse problema ele casa bem com tecnologia é esse cara aqui eu tenho o meu pico de pedidos no almoço e um pico de pedidos na janta eu chego a ter 50 pedidos por segundo na janta e no almoço eu tenho muito menos tá e de madrugada eu vou ter menos ainda ok como a gente tá na nuvem faz sentido nossos servidores ficarem rodando o tempo todo não faz porque a gente precisa ter essas duas demandas então a gente consegue adequar dessa forma ok eu já explico mais pra frente como e a gente faz também outra coisa que é interessante a gente faz testes de cargas diário no sistema em produção pra garantir que a gente vai aguentar pelo menos umas 4 ou 5 vezes acima disso então é uma coisa que a gente sempre faz porque cara tem muita gente trabalhando nos sistemas a gente pode errar em algumas coisas isso aqui é só uma foto que eu acho legal isso aqui é o time de tecnologia da iFood em meados de 2015 que foi mais ou menos quando eu entrei eu tô ali no fundo então era uma salinha com uma galerinha não cabe mais no slide a foto dos funcionários da iFood então a gente tá com mais de 800 funcionários total mais de 200 tecnologia e estamos contratando se alguém quiser tem bastante vagas abertas pra quem quer trabalhar com o banco de dados especificamente a gente tem vaga no time de banco tem vaga pra data analyst tem várias vagas abertas aí que a gente tá precisando isso aqui pra você ter uma ideia às vezes as pessoas perguntam o iFood é uma startup eu acho que é um pouco complicado dizer se o iFood é startup até porque é um pouco difícil definir o que é uma startup mas a gente de fato surgiu como uma startup e a gente tenta bastante manter o clima de startup essa foto que tá aqui no fundo a gente chama de pub que tem lá no escritório de Campinas que é pra galera se divertir a gente tem cerveja etc eu não tô falando isso só pra fazer jabá não é porque é uma coisa legal que mostra que se a galera tá num ambiente legal de trabalho você é engajado a fazer um trabalho bem feito entendeu então a gente a nossa ideia é essa bom vou passar bem rápido nisso eu acho que é um assunto um pouco batido quem não conhece o microserviço é bom dá uma pesquisada que é bem legal quando eu cheguei no iFood era mais ou menos isso aqui é claro que eu tô simplificando demais a coisa eu tinha um banco de dados sim era só um banco de dados eu tinha meu sistema meu web service e esse sistema de back office todos os dois conectados a esse banco de dados e tinha o site e os apps no sistema de web service conectados e consultas analíticas também consultadas conectadas no sistema de banco de produção direto ok quando a gente quebrou o microserviço na verdade a gente começou a quebrar o que a gente foi fazendo a gente pegou principalmente esse web service eu tenho os dados que fazem integração com o restaurante crio um microserviço que entrega com o restaurante eu tenho os dados de pedido eu tenho a parte de logística de pagamento então você vai criando caixinhas e vai separando elas algumas são de fato cortadas ali separadas outras são criadas do zero muitas delas em vez de eu crio uma caixinha depois eu quebro essa caixinha e mais quatro cinco então é um sistema vivo vamos dizer assim ele não para e quanto mais o time cresce mais o sistema fica vivo e qual que é a vantagem de separar dessa forma pensa o seguinte o exemplo que eu gosto de dar lembra quando estava tudo no mesmo banco eu tenho a listagem de restaurantes a hora que eu abro o app tem a listagem de restaurantes vamos supor que o sistema de avaliação de pedido o cara fez um deploy zoado e botou uma query no banco que ficou lenta e aí esse sistema como é tudo uma coisa só derruba o banco de dados derruba o banco por causa de um sistema de avaliação de pedidos o sistema de avaliação de pedidos é importante para a gente ele é ele é crítico para a gente não você consegue fazer um pedido no restaurante que você conhece se não tem avaliação você consegue conviver com ah eu não consegui avaliar hoje eu vou avaliar amanhã é ruim para a experiência do usuário é ruim mas o sistema vai funcionar sem isso então uma das coisas que eu mais gosto de micro serviços é essa questão de isolamento então se eu tiver problema no sistema de avaliação que eu acho que eu não tenho listado aqui mas se eu tiver problema no sistema de avaliação ele não vai afetar os outros os outros vai funcionar e não só o caso de um sistema não afetar o outro o que que acontecia muito lá em 2015 era ah o sistema tá lento tá dando alerta de pico de uso de CPU ou a latência do sistema tá alto e eu não sei o que que é que tá lento é muito difícil porque tá tudo no mesmo linha ali tá tudo junto quando você divide micro serviço fica muito mais claro fala o sistema tá lento às vezes cai em outro sistema você olha lá cara aquele sistema ali tá com uso de CPU alto aquele sistema tá lento então você consegue identificar mais rápido e o terceiro ponto que isolamento dá que é bem legal também é a questão da divisão de times eu tenho times que vão estar preocupados em fazer uma uma acurácia da avaliação do usuário melhor da avaliação de dos restaurantes melhor outro time que vai ter preocupado no cardápio do restaurante que tá bem feito saca cada time vai ter uma responsabilidade diferente e se todos esses times estiverem mexendo na mesma code base você fica louco cara você fica louco ficar analisando por request de todo mundo não dá certo então cada caixinha dessa cada serviço que a gente cria tem um time responsável por ele outros times podem ir lá e alterar esse cara podem desde que tenha um consenso desses donos então a gente tem um dono principal e as outras galera pode mexer como que a gente faz isso por request eu mando por request pra aquela galera eu concordo que microserviço não serve pra todo ambiente eu concordo muito com isso exatamente nesse horário tem pouca pessoa dividindo microserviço fica mais complexo o sistema apesar de parecer que tá mais fácil de mostrar assim porque eu separei as caixinhas de fato fica mais complexo a gente tinha 15 pessoas mas a gente tinha por exemplo 200 vagas abertas claro que a gente não ia contratar 200 de uma vez isso era impossível então a gente tinha realmente umas 15 a 20 pessoas mas a gente já tinha essa necessidade de crescimento então a gente foi crescendo bem rápido a gente passou de eu não lembro o número exato mas eu lembro que em 2015 a gente passou de umas 15 pra umas 40 pessoas em meses e disso a gente foi expandindo mas eu concordo contigo analise o seu ambiente analise o seu sistema tem aquela outra noia que eu falo tem gente que cria nanosserviços então as vezes você não precisa de microserviços só um serviço separado separa aquela parte que é diferente do resto dá pra fazer umas divisões a gente queria muito isso a pergunta dele foi o seguinte na verdade é o seguinte cada serviço tá em um time mas um time pode ter mais de um serviço uma coisa que ele falou é interessante cada time tem toda não só um DBA mas cada time tem alguém de infra cada time tem alguém de performance alguém de security etc no mundo ideal na nirvana do desenvolvimento de software de microserviços seria isso mesmo cada time deveria ter um a gente não consegue fazer isso escalar a galera de banco de infra é um pouco mais difícil do que desenvolvedor você acha mais desenvolvedores então o que a gente faz é a gente define arquiteturas e senta muito junto a gente faz design sessions digamos que o time de banco de dados é mais um consultor geral da empresa como um todo tem um time de banco de dados separado ele é separado mas as vezes a gente precisa trabalhar junto com aquele outro time vai alguém lá fica alocado uns dias lá exatamente não é o time de banco de dados iFood não é o responsável pela base de dados ele é responsável por backup por integridade e coisas padrões ele é responsável por ajudar os desenvolvedores a fazer análise de consultas fazer análise mas quem é responsável por monitorar essa base saber se as consultas estão lentas saber se o negócio está indo direito é o próprio desenvolvedor inclusive os próprios desenvolvedores que sobem o sistema para a produção não é assim fiz o sistema empacoto e espera alguém subir para a produção não se você fez você vai fazer o deploy e se der problema você também vai conseguir resolver esse problema entendeu então é bastante assim cada caixinha que ela tem uma índice isolar como você pode fazer é uma instância para cada um de você sim cada caixinha eu vou mostrar uma caixinha dessas daqui a pouco é melhor daqui a pouco aqui cada caixinha daquilo ali essa aqui é uma arquitetura padrão que eu comentei que a gente criou então cada caixinha que eu tinha ali é uma dessa aqui todas elas são iguais e idênticas não algumas podem ser diferentes então como a gente começou a criar um monte de micro serviços hoje a gente tem mais de 100 micro serviços o medo que a gente adotou a gente ficou é cada pessoa vai fazer de um jeito e depois a galera não vai se conversar depois a galera vai falar com o cara de banco de dados aí o cara manja de postres eu estou usando MongoDB por exemplo não estou falando que o MongoDB é ruim é só questão de conhecimento mesmo então a gente falou cara vamos juntos a gente juntou uma galera ali vamos definir um padrão e todo mundo que for subir um micro serviço que se encaixe nesse padrão já pode ir fazendo sozinho se eu preciso de um padrão diferente aí vamos conversar junto uma galera ali vamos conversar então o padrão que a gente adotou é mais ou menos o seguinte aqui eu tenho o usuário final que ele se conecta pelo encapsula o encapsula é um web application firewall que a gente contrata não é a gente que faz que só garante um pouco da parte de segurança e um pouco de cache também o encapsula vai lá para um load balancer e esse load balancer vai para instâncias da aplicação que estão rodando num grupo de auto scaling para quem não conhece de Amazon isso aqui é bem uma arquitetura da Amazon o auto scaling é aquilo que me dá capacidade de num determinado horário eu tenho 50 máquinas rodando num determinado horário eu tenho 20 máquinas rodando então ele aumenta e diminui a quantidade de instâncias dependendo do horário dependendo do uso e etc não estou ficando nada encabulado o cara tirando foto aqui estou tranquilo bom e o banco de dados a gente escolheu o Postgres eu já vou mostrar alguns motivos que a gente escolheu o Postgres nesse banco de dados a gente tem como é Postgres eu preciso de master e réplicas de primário e réplicas a gente tem uma instância primária e a gente pode ter várias réplicas a gente sempre tem pelo menos duas réplicas por causa de alta disponibilidade então uma aqui em São Paulo que a gente sobe o servidor em São Paulo na Amazon e outra em Ohio que é outra região da Amazon que é executada também e opcionalmente até algumas questões opcionais o cara pode conectar nessas réplicas ou colocar essas réplicas também num grupo de autoscaler para adicionar máquinas de banco e diminuir máquinas de banco ok hoje a gente faz isso de duas formas a aplicação tem que saber que ela precisa só de consultar na réplica ou a gente põe um PGPool junto com o serviço de aplicação e ele faz só eu só uso o PGPool para isso só para diferenciar o que é leitura e o que é escrita ok eu sei que o PGPool faz muito mais coisa mas a gente usa só para isso no caso bom e como que eu crio essa infraestrutura toda usando o Terraform então o Terraform é o cara que pega e cria esses grupos de autoscaling cria essas instâncias cria as máquinas de banco e aí depois que ele criou o que ele faz ele chama o chefe que o chefe vai ter algumas configurações qual que é o serviço que vai ser deployado aqui qual que é o nome da instância do banco então o Terraform cria tudo isso e o chefe configura tudo isso então é infraestrutura as a code que eu vou ter o código da minha infraestrutura aqui e gestão de configuração para o chefe e os Apex vai monitorar isso tudo ok então eu não tenho uns Apex e um chefe em cada caixinha daquela é um Apex só para todo mundo tem outros casos que eu vou ter cache então as vezes eu vou bater no banco mas eu tenho um cache tem outros casos que eu tenho arquivos estáticos a gente está trabalhando bastante com arquivos estáticos tá então isso aqui não é todos os serviços que são assim ok mas a maioria deles vai seguir mais ou menos essa arquitetura pode falar sobre a sua arquitetura a coisa que mais me chama a atenção na arquitetura nova é que você não tem message kill você não tem filas e é meio louco que está no sincrônico a gente tem bastante message kill eu vou chegar lá é a gente tem na verdade eu acho que já está desatualizada essa informação eu acho que está com mais de 80 bancos de dados eu preciso conferir eu não me lembro de cabeça a maioria é bastante transacional a gente tem sistemas bem transacionais mas a gente tem sistemas gerenciais vamos dizer assim por exemplo o sistema de restaurante ele é mais gerencial para o restaurante cadastrar a sua área de entrega e etc ok a gente tem alguns com muita escrita e alguns com muita leitura então tem um mix aí a gente tem é bem interessante que se você for navegar no iFood você pode ver que a maior parte da informação que está lá ela é quase rede only na navegação do iFood mas a parte de trás que transmite pedido que envia pedido essa parte aí tem bastante escrita ok então eu tenho bancos com alta taxa de update e eu tenho os que eu mais gosto eu adoro isso aqui quando eu estou no meu serviço que é um banco imutável eu só tenho insert eu só faço insert select esse cara é o ideal para esse tipo de coisa que eu tenho um monte de réplica etc eu só insiro num cara é mais leve de inserir não precisa o alto vácuo ficar rodando feito louco eu insiro rápido é só um insert de dupla etc é bem tranquilo então tem bancos que só tem inserts em geral os bancos de dados em números de tabelas eles são pequenos como são microserviços eu vou ter 10 15 tabelas dificilmente eu tenho mais do que isso ok a gente tem um microserviço por exemplo que tem uma tabela e é preciso é necessário e o tamanho de dados volume a galera fica bastante preocupada a galera adora falar de terabytes petabytes é grande o iFood cara o nosso volume de transações ele é muito grande o volume de dados trafegados ele é muito grande mas em cada microserviço a gente tem alguns bem pequenos alguns de megabytes e alguns de mais na verdade está chegando perto de 2 terabytes o maior microserviço e aquele legado que a gente tinha lá atrás que a gente tem até hoje ele está chegando perto de uns 3 teras ele ainda existe a gente ainda não conseguiu se livrar dele bom e como tinham me pedido no PGBR deu para entender essa arquitetura que a gente tinha perguntado um pouco tinham pedido no PGBR beleza eu tinha mostrado exatamente essa imagem da arquitetura e a galera falou achei a imagem legal é bonita mas ficou muito superficial eu queria saber dar um detalhe dar um exemplo de um serviço e recentemente a gente tem um exemplo bem legal o Fernandinho que está aqui comigo que está trabalhando com a gente nesse projeto que é a plataforma de busca de restaurantes na listagem do iFood e é uma das coisas mais sensíveis do iFood por que ver o que parece bom deixa eu só passar eu acho que eu inverti as coisas aqui tudo bem aqui é mais ou menos a tela inicial do iFood a tela inicial de fato a gente tem listas tem umas coisas mais complexas eu estou simplificando o problema aqui eu tenho o seguinte eu tenho a listagem de restaurantes que são restaurantes de teste não se preocupem em tentar pedir nesses restaurantes vocês não vão conseguir só estão no ambiente de desenvolvimento então eu tenho modelo A modelo 9 são nomes dos restaurantes que são os cadastros dos restaurantes eu tenho o nome dele o logo dele eu tenho as informações do tipo de cozinha que esse restaurante tem então isso é um cadastro gerencial ok isso é feito no serviço de restaurantes então tem um serviço lá que responde pelo cadastro dos restaurantes eu tenho os tipos de cozinha que podem ser vários tipos de cozinha então eu tenho um cadastro centralizado ok eu tenho um serviço de avaliação que eu faço avaliação dos restaurantes quem está fazendo serviço de avaliação está muito preocupado quais são as perguntas como que eu mostro etc para a listagem eu só estou preocupado com a média qual que é a nota final do cara ali para mostrar ok mas isso está no outro serviço no serviço de entrega eu tenho as áreas de entrega qual é a distância que eu tenho do restaurante para o cara qual que é o valor da taxa de entrega nessa área específica quanto tempo que eu vou demorar para entregar são todos os cadastros que são feitos esse eu acho que é um dos problemas mais chatos de certa forma do iFood porque ele engessa um pouco algumas coisas tem uma área de entrega bem restrita cada pessoa que abre o app ela vai ver essa listagem de restaurante de um jeito diferente por dois motivos o primeiro é pela localização que ela está mas mesmo duas pessoas na mesma localização tem a mesma lista mas a ordem também pode variar depois eu explico um pouco mais sobre isso eu tenho outra coisa interessante que é eu preciso saber se o restaurante está aberto naquele turno naquele horário que eu estou pedindo a entrega por exemplo que está para uma entrega agora eu quero saber se aquele restaurante está aberto ou está fechado e eu quero saber se esse restaurante está conectado porque não adianta nada o restaurante falar eu abri as portas mas eu não liguei o sistema para receber pedidos aí não adianta nada então ele aparece como fechado para a gente também e são serviços diferentes que tomam conta dessas duas coisas e a geolocalização que é eu pego a rua em termos práticos eu preciso da latitude e longitude do cara eu consigo trazer essa lista para ele ok então como que a gente vem fazendo isso hoje é dessa forma lembra que eu falei eu preciso da latitude e longitude desse cara eu já consigo trazer a lista então a gente tem uma base de dados com post giz post giz que quem não conhece é uma extensão do post giz para trabalhar com dados referenciados é bem poderosa a gente gosta bastante essa extensão ela trabalha basicamente polígonos que são cadastrados de várias formas e aí eu preciso saber qual ponto que intersecta com quais polígonos dada essa lista de pontos que intersectou dada essa lista de polígonos eu sei os restaurantes eu sei o valor e o tempo da entrega daquele cara e hoje a gente pegou todos os outros dados de restaurantes de avaliação etc e sincroniza no Elasticsearch ok então o que a gente faz na busca a gente primeiro chama esse cara aqui pega os os restaurantes que atendem aquela área pega o valor vai no Elasticsearch e busca os detalhes desse restaurante ok tem um post aqui também que ele vai gerenciar aquelas listas ah os mais pedidos super restaurantes pizzas promoções etc e aí a gente bate no Elasticsearch pra pegar só que a gente começou a ter um problema com essa arquitetura qual que era o problema principal o problema principal é que ela digamos que é um pouco macarrônica eu tenho que bater em dois serviços pra responder é meio chato e esse cara aqui já sincroniza um monte de coisa por que ele não sincroniza essa parte geoespacial também então a gente pensou cara o outro problema era esses o time que fica desenvolvendo esse cara eles querem ficar mudando a área de entrega eles querem criar a área de entrega pra cadastrar eles querem brincar com essas áreas de entrega de uma forma que pra um sistema gerencial que não é pro usuário final pro consumidor final do iFood é ok eu não tenho uma carga alta nesse sistema só que aí eles tinham que fazer um mix eu tinha que conseguir fazer o meu usuário de back office de restaurante gerenciar as áreas de entrega dele e ao mesmo tempo responder uma busca que recebe uma porrada muito grande então ficou um pouco difícil pra esse time desse serviço aqui gerenciar isso tudo ok não que eles não tenham capacidade mas que cara dá um foco pra eles mano o foco é você fazer a área de entrega bonita, linda, maravilhosa e eu me viro pra responder isso na busca e foi o que a gente conseguiu fazer opa, desculpa eu passei errado foi o que a gente conseguiu fazer com essa nova arquitetura o que a gente fez com uma nova arquitetura a gente começou a pensar o primeiro ponto que a gente tinha a gente tinha vários serviços eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas caixinhas mas pense mais na quantidade mesmo que tem dados gerenciais eu tenho os dados dos restaurantes os dados do cardápio eu tenho tags pra esse restaurante essas tags podem vir do próprio restaurante podem vir de promoções podem vir do time de data intelligence que taguei um restaurante por algum motivo então são várias coisas tem dados de conexão de campanha dados de pagamento dados de avaliação tá tudo aqui e um detalhe legal é que como a gente definiu aquela arquitetura padrão lá atrás todos esses caras aqui todos esses serviços aqui tem uma base de dados postgres todos eles já tinha isso aí a gente pensou bom se todos esses caras tem uma base de dados postgres e eu preciso de tentar agrupar esses dados mais fácil porque o problema de micro serviço é eu espalhei o dado pra todo lado agora como é que eu junto esse aqui a gente resolveu dessa forma a gente falou se tá tudo em postgres por que não eu fazer uma replicação lógica da versão 10 do postgres já tinha a replicação lógica antes mas a gente tá usando da versão 10 pra uma base central que vai ter todos esses dados tudo que eu fizer aqui vai pra essa base ok é uma base muito grande lembra que eu tô falando dos dados dos restaurantes eu não tô falando dos dados dos pedidos do iFood então se o iFood tem milhares de pedidos por minuto ele não tem milhares de restaurantes por minuto então os restaurantes eles são não é um volume tão grande então essa base ela não é tão grande quanto pode parecer com essa imagem aqui vai dar eu acho que não dá 100 gigas eu acho não lembro de cabeça agora mas a gente manda tudo pra essa replicação lógica ok primeiro problema resolvido tava tudo separado juntei tudo beleza qual que é o segundo problema cada serviço dele tem o seu cada serviço aqui tem o seu modelo de dados específicos e lembra que eles estão preocupados com gerenciamento não estão preocupados com busca ok então apesar de eu ter juntado tudo num cara só se eu fizer join de todas essas tabelas não vai ficar uma performance legal não vai dar certo não vai ficar uma coisa boa então o que a gente fez é a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso eu não vi não sei se vocês vão gostar mas funcionou muito bem pra gente a gente criou triggers em cada uma dessas tabelas triggers mesmo eu sei que a galera de desenvolvimento talvez não goste mas a gente criou triggers em cada uma dessas tabelas e essas triggers toda vez que eu alterava uma tabela num sistema aqui cascateava pra replicação lógica disparava uma trigger que sincronizava um outro esquema um outro modelo esse modelo sim otimizado pra busca pra vocês terem uma ideia a gente tem uma tabela que são os dados do restaurante a tabela de dados do restaurante ela agrega todas as informações de quase todos esses caras aqui numa única tabela então eu tenho cerca de umas vinte num merchan umas vinte e cinco tabelas sincronizadas pra uma tabela por que tudo isso? porque eu quero essa tabela ser otimizada pra busca ela é normalizada? não ela tem chave estrangeira? não não tem chave estrangeira ela tem pk? pk ela tem porque eu preciso garantir que eu vou fazer insert ou conflict do update mas chave estrangeira não faz o menor sentido ela ter uma chave estrangeira eu não preciso disso eu tô otimizando ela pra busca inclusive ela tem array alguém usa array do postgres em colunas? usa? pra isso a gente usou eu achei bem legal também por exemplo eu quero todas as formas de pagamento que o restaurante aceita é uma lista de códigos pra que eu vou fazer um join? eu já tô fazendo um negócio desormalizado põe tudo num array lá e pronto resolveu meu problema ok? então a gente fez isso e um outro problema que a gente tinha nessa outra arquitetura que eu tinha mostrado antes é que os serviços eles tinham um pouco de impedância eu tinha que pegar dados de evento mandar pro Elasticsearch que era diferente do post eu tinha que trabalhar com serviços muito diferentes e juntar numa coisa só e a gente tinha muito bug com isso assim ah, não sincronizou um dado tem até hoje na verdade porque a gente não virou essa plataforma 100% com isso aqui eu mantenho consistência eu fiz o commit aqui só vai aparecer lá depois que o comitei aqui então eu tenho como se fosse um Waste sincronizado pra outro banco saca? bom ok eu tenho uma trigger que sincroniza a minha tabela específica mas eu ainda tenho um problema essa base ainda tem muitos dados muitos mais dados do que a busca precisa tá? a busca precisa só dessas tabelas pequenas que ficaram já otimizadas que é o resultado dessas triggers ok? então o que a gente fez? a gente replicou mais uma vez pra uma outra base mais uma replicação lógica só que dessa vez só da tabela otimizada ah, eu esqueci de comentar mas como que a gente organizou isso aqui tá? cada sistema desse a gente não usa o esquema public a gente tem um esquema nomeado pro serviço então a hora que a gente replicou pra cá é uma base com um esquema pra cada base de origem tá? e mais um esquema que a gente chama de otimizado que é pra base de busca ok? bom esse aqui eu tava pulando um carro na frente do boi quando a gente fez isso um dos mais problemas da busca do iFood é a geolocalização é a latitude e longitude e aí a gente fala bom o post-giz mesmo o serviço antigo na verdade mesmo o serviço de regiões que a gente fala que respondia bem aquele serviço respondia rápido tá? só que a gente tinha um problema pra você ter uma ideia ele vai responder a uma dado uma latitude e longitude a que tem mais restaurantes numa área que é aqui em São Paulo inclusive ele vai responder cerca de uns 20 ou 30 milésimos de segundo é rápido o suficiente pra gente não é lento o problema é o seguinte se eu tiver milhões de usuários conectados milhares de usuários batendo bastante nisso como que eu resolvo? entendeu? alguém tem uma ideia de um jeito que eu poderia resolver? tipo eu tenho uma base de dados eu tenho um monte de usuário consultando aqui pra uma consulta ela é rápida mas pra hora que chega todo mundo eu engargalo essa base sim sempre region esse é um ponto importante cache tem reds tem agora tem a coisa espacial também sim é a busca o cache inicial foi uma coisa que a gente pensou putz a gente resolve várias consultas assim tá batendo demais faz um cache ali e resolve só que a gente tem um problema a chave do cache pra esse caso é latitude e longitude o cara andou uns metros ele já tem outra chave de cache e aí o cache ficou inviável pra gente a gente descobriu que o cache não seria viável e o outro problema que a gente tinha no cache era que o dado resultante era muito grande era uma lista grande tá então o cache ficou inviável só que a gente falou bom e aí uma coisa que eu acho que foi o que ele entrou é tudo consulta eu tenho 20 a 30 milésimos de segundo no pior caso então tá ok o que eu posso fazer? crio um monte de réplica eu resolvi o meu problema então em vez de eu ficar todo mundo batendo nesse cara aqui eu deixei ele isolado só pra ser um gateway pras réplicas por isso que eu criei esse cara no meio a gente cria um monte de réplica num grupo de auto-scaling elas já estão em grupo de auto-scaling e cria um load balance ali pra trás pra aplicação conectar então em vez de a gente ficar batendo a cabeça entrando uma arquitetura super complexa a gente simplesmente criou um monte de réplica e o grupo de auto-scaling é pra quê? a gente tem os picos de uso no dia a gente precisa estar com todas essas réplicas no ar o dia inteiro? não precisa então o horário que elas não estão usando mais ou no dia que precisa menos eu tiro essas réplicas ou adiciono ok? a gente consegue tirar e adicionar tem um detalhe chato em banco de dados que é pra eu adicionar e tirar instâncias de aplicação eu vou demorar alguns segundos certo? mas pra banco de dados ele tem que replicar os dados então ele demora um pouco mais então mas lembra que eu falei que o volume não é tão grande esse banco otimizado não vai dar 20 gigas de dados o problema dele é a quantidade de requisições que ele tem não é o volume de dados então essa replicação hoje a gente ela cria uma máquina dela e ela demora cerca de uns 10 minutos pra estar respondendo ok? isso porque a gente nem parou pra otimizar isso se você tem uma ideia o setup dela demora 5 minutos mas é porque a gente não parou pra otimizar sabe? porque em geral o que a gente faz? como esse é um ambiente um pouco mais crítico veja que o crítico é daqui pra cá eu vou mostrar essa camada total pra vocês é... esse cara pra cá pode cair tudo isso aqui que o iFood continua funcionando o cara que tinha que era da parte de restaurantes de cadastro ele pode se preocupar só com o restaurante ele não precisa mais ficar se preocupando com alguém batendo nele o tempo todo ali, saca? você consegue separar melhor as preocupações ok? ah, só uma coisa pra não falar que eu menti isso aqui não tá 100% em produção ainda a gente ainda tá com aquela outra ação em produção mas a gente tá evoluindo pra colocar 100% em produção é... e aí o que eu tenho? na frente disso eu tenho o serviço uma camada de serviço que vai conectar no load balance do PG e vai fazer a busca uma coisa legal que é é que toda a inteligência a camada mais pesada assim de inteligência dessa busca de filtro ficou tudo pro banco tá? então eu tenho uma consulta cadastrada nesse serviço que vai ter todos os filtros que eu quero pra vocês terem uma ideia esse serviço inteiro ele tem uma consulta é um serviço inteiro que só tem uma consulta pode falar quanto tempo uma alteração nessas bases menores aqui demora pra chegar no horário segundos no sistema antigo demorava mais porque a gente tinha um fluxo de sincronismo ele era um pouco mais complexo de fazer tá? hoje pra você ter uma ideia tava hoje no que tá mais produção vai demorar 5 a 10 minutos esse aqui é segundos tá? e é segundos mesmo a gente ficou brincando de alterar aqui e ver lá já tava ok não dá tempo de você alterar e dar um F5 na outra página sabe? ver realmente é segundos ele já aparece lá na ponta ok? e é uma outra vantagem a gente não ter usado cache não tem cache aqui como tem cache eu não tenho nada que eu tenho que invalidar cache nem nada do tipo ele já vai direto já tá pronto ok? você falou que não tem cache mas você falou que os seus bancos tem 20 gigas correto? isso então eu tô usando a memória não é pronto? exato a gente sobe instâncias um pouco maiores pra esse cara por isso que a gente não quer subir instâncias demais de uma forma que a gente garanta que pelo menos o dataset mais quente vai tá em memória tá? não tá tudo em memória eu acho que a memória é menor do que nesse caso mas boa parte vai ficar em memória maior parte do hit é em memória inclusive o índice de gist do o índice gist do gist do post gist no nosso caso pelo menos a busca fria quando o dado ainda não tem memória esses 20 30 milésimos de segundo que eu falei ele chega a ser uns 500 600 milésimos de segundo com o dado quando ele não tem memória e o que a gente fez aqui eu fiz um negócio bem simples cara na verdade eu nem estudei muito pra fazer eu só fiz eu instalei o pgprewarm conhece o pgprewarm? é uma extensão do postres ela vem na contrib já que você instala e você fala cara carrega essa tabela esse índice em memória como eu percebi que o que dava mais problema quando não tava memória era o gist eu só carrego ele e o resto eu deixo o sistema carregar sozinho então na hora que essas máquinas sobe eu faço um prewarm da memória só do índice gist e o resto eu deixo o sistema se controlar sozinho vamos dizer assim pgprewarm warm é de aquecer em inglês tá prewarm meu inglês não é muito bom outra coisa legal é a seguinte esse sistema e a gente mudou um pouco do sistema anterior o sistema anterior e veja que a gente não mudou só a arquitetura o sistema anterior lembra que eu falei que ele conectava numa base mesmo ele tendo o elástico certo sincronizado porque ele tinha inteligências da lista de discovery coisas do tipo esse sistema não tem nada disso e não vai ter ele não vai ter o que vai ter é o seguinte eu vou ter um outro serviço que vai ter inteligência da lista tal esse outro serviço gera filtros e chama esse cara aqui então a responsabilidade desse cara é receber vários parâmetros de filtragem pra minha lista quais são esses parâmetros os principais são latitude e longitude eu sempre tenho que ter eu tenho busca textual se você olhar aqui eu tenho a busca textual aqui em cima eu tenho filtros de tipo de cozinha eu tenho filtros de área de entrega de tempo de entrega se o cara tem taxa grátis se eu tenho que pagar taxa eu tenho todos esses filtros e esse sistema de certa forma ele é boa ele só recebe esses filtros e executa as listas do iFood ela tem inteligência então eu tenho uma lista de pizza só tem restaurantes que tem pizzaria mas esse serviço não conhece as listas esse serviço só responde a lista de restaurantes que está dentro da lista a inteligência vem de fora como é que você está resolvendo a parte de search hoje a gente não tem autocomplete mas para busca a gente está usando o Futex Search do próprio Postgres a gente usava o do Elasticsearch na verdade de novo ainda está em produção esse aqui ainda é a nossa carga maior esse aqui a gente está validando ainda mas a gente usava o Futex Search e o Elasticsearch a gente está usando o Postgres a gente ainda está fazendo alguns estudos para ver os pontos que talvez ele não seja melhor mas veja que de performance não é uma preocupação tão grande porque o que elimina a maior parte dos dados já é latitude e longitude o resto eu não preciso nem indexar o Futex Search na verdade eu só preciso fazer a lógica mesmo entendeu e por fim o Fernandinho que está aqui comigo ele vai gostar bastante ele que está trabalhando com essa parte uma outra coisa que a gente tem é o seguinte o time de dados do iFood a gente chama de Data Analyst Analytics eles estão fazendo estudos para recomendar restaurantes recomendar pratos recomendar cardápios para o seu usuário final lembra que eu falei que quando você abre o app duas pessoas diferentes podem ver uma ordenação da lista diferente é porque a nossa ordenação não é só pegar a média da avaliação e order by isso ela é um pouco mais complexa que isso e uma das coisas que a gente manteve separado foi essa camada porque a gente falou cara o pessoal de Data quer fazer muito teste nesse sistema que a gente está chamando de RECSIS aqui que é um sistema de recomendação então dado a minha lista de usuários que eu já passei por toda essa arquitetura aqui eu quero só que pegue a informação do usuário que veja que esse sistema aqui não tem informação de usuário não tem usuário aqui só tem restaurante mas eu vou pegar a informação de usuário que vem lá do app junto com esse array de restaurantes jogo para aquele sistema só para ele reordenar me dá um score usando algoritmos de machine learning usando várias coisas que eu não entendo tão bem se for não dizer se depois vocês querem perguntar para esse cara de branco aqui aponta o dedo mesmo para eu perguntar para ele que ele mancha beleza bom eu pus aqui só um um cloud tag word tag não sei como é que chama isso de algumas das coisas que a gente tem no post que a gente usa tudo que eu coloquei aqui a gente usa nesse sistema que eu estou comentando então isso aqui meio que resume o motivo da gente ter escolhido o post para ser o nosso banco de dados padrão quando a gente trabalha com microserviços tem microserviços que são diferentes um microserviço precisa de uma coisa distinta que o outro não precisa eles tem arquitetura diferente modelos de dados diferentes tem microserviços que são mais normalizados que segue tabelas com joints chaves estrangeiras bonitinhas tem microserviços que é desnormalizado ele já está duplicando dados geralmente os microserviços que duplicam dados são mais desnormalizados no nosso caso ok e aí a gente usa extensão betriguinha a gente usa busca por simileidade pgtrgm a gente usa bastante postgis como eu comentei full tech search publication subscript stream replication for RPD skip locked a gente usa tudo isso tá então como a gente tem muita potência muita coisa para a gente usar a gente consegue muitas vezes adequar o post para o SQL no que o microserviço precisa tá a verdade é que a gente está achando ele tão poderoso que até agora de todos esses anos que a gente está no iFood a gente não não teve nenhum caso de falar não isso aqui não dá para resolver no post que eu não vou fazer ok teve alguns casos inclusive por isso que a gente usou o elasticsearch que a gente deu uma olhada a gente pensou muito bem antes de fazer de fato isso aqui tá a gente deu uma olhada cara isso aqui não é não é convencional a gente não vê muito esse tipo de arquitetura né a gente pensou muito bem só que a gente testou muito antes de decidir que a gente vai fazer eu fiz várias pocas antes de sincronizar via logical decode eu peguei um dump de todas essas bases só que na mesma base saca a gente não fez um negócio assim do nada vamos fazer entendeu então a gente pensou muito a gente não tem uma regra restrita que a gente é obrigado a usar postgres não é mas é aquela questão uma vez me perguntaram por que vocês não usam o MongoDB porque a gente não precisa é só por isso porque o postgres está resolvendo o nosso problema pode ser que o MongoDB em determinados serviços resolveria melhor pode ser mas cara tem que ser muito melhor para justificar eu trocar mais uma tecnologia num ambiente que já tem muita tecnologia então o que eu mostrei lá nem é tudo a gente ainda tem mais um monte de SQS SNS da Amos a gente tem uso do DynamoDB em alguns casos também então a gente tem uma gama bem grande de tecnologias ok bom essas eram as partes principais que eu queria comentar o deve ter alguns bônus e uma das coisas que ele me perguntou acho que foi você que perguntou como é que esses serviços trocam de mensagem entre si uma das formas de certa forma de trocar de mensagem talvez seja essa eu sincronizo os bancos de dados e outro serviço lê um banco de dados já sincronizado mas eu admito que essa é a primeira vez que a gente faz isso e a gente só tem isso nessa arquitetura a gente só sincroniza via dados dessa forma só nesse cara como que a gente faz na maioria dos caras a gente faz usando dois serviços da Amazon que é o SNS e SQS a gente não usa só eles para mensageria tem outras camadas mas o que a gente usa mais de fato é eles então vou comentar sobre eles alguém não conhece esse serviço? alguém não usa a Amazon de jeito nenhum nem vou falar só para ter uma ideia o SNS é o seguinte ele é um serviço de notificação então vou explicar bem no nosso contexto não vou explicar o SNS a fundo até porque eu não tenho muito tempo o SNS é um serviço de notificação eu mando uma mensagem para o SNS e o SNS repassa essa mensagem para N pessoas para N protocolos diferentes ok? é basicamente isso eu mando uma mensagem ele repassa a mensagem um exemplo é eu mando uma mensagem para o SNS ele posta essa mensagem como um e-mail manda um SMS manda uma chamada HTTP para um serviço externo entendeu? e o que a gente usa bastante é eu mando uma mensagem para o SNS ele manda uma mensagem ele replica essa mensagem para um SQS ok? o SQS por sua vez é o que a Amazon chama o Simple Kill Service que é um serviço de fila tá? para quem não conhece é tipo um RabbitMQ ok? não é um string igual o Kafka que eu conheço tá? é um pouco diferente beleza? o SQS é o seguinte é um serviço altamente escalável eu posso plugar várias pessoas no SQS para consumir essa fila só que a fila do SQS ela é da seguinte forma uma vez que eu peguei o dado eu li o dado ele é meu e eu tiro ele da fila tá? ou seja eu não posso ter grupos de serviços diferentes lendo da mesma fila não faz sentido tá? agora eu posso por questão de paralelismo ter vários servidores lendo da mesma fila para eles processarem a fila mais rápido por paralelismo ok? mas se eu não posso se a hora que eu pego a mensagem ela é minha não posso outra pessoa pegar e se eu tiver vários serviços querendo ler a mesma mensagem aí que entra a integração do SNS com o SQS então por exemplo eu tenho o nosso serviço de pedidos insere um pedido aqui ou status de um pedido status pedido acho que é melhor e eu tenho um monte de gente um monte de serviço querendo saber o status pedido eu tenho gente querendo saber o status pedido para mandar para o restaurante a informação daquele pedido se o pedido foi cancelado ou pagamento online ah, eu preciso fazer o pagamento eu preciso estornar o pagamento então eu quero saber o status desse pedido quando ele mudou para fazer billing então a gente faz reconciliação etc. mais rápido ok? dessa forma antigamente o billing do iFood era fazer um select fudido na base pegava toda a base ficava duas horas rodando aquilo lá jogava para um sistema e fazia reconciliação era assim agora ele é on the fly vai sair no pedido ele já vai no mínimo salvando num estado do outro lado vou falar vocês em algum momento se assustaram com o custo do serviço? com certeza é uma das coisas de micro serviço é lindo e maravilhoso mas não é barato tá? se falar que micro serviço é barato claro, dependendo em alguns casos você consegue economizar mais ou não mas no nosso caso a gente queria muito isolamento do serviço então a gente sobe muita máquina etc. não é barato ok? então mas você consegue ir medindo isso aos poucos a não ser que você queira subir uma infra toda de uma vez você consegue medir aos poucos não é uma coisa que vai de repente ficou caro não ela vai levando junto ok? e a gente sempre vê o nosso custo por pedido de certa forma se a gente tem mais pedido e mantém o custo o custo nosso diminui saca? então a gente vê sempre essa métrica que é melhor como a gente está crescendo muito o nosso custo vai crescer lógico não tem jeito ele vai ter que acompanhar ok? outra coisa que a gente anda fazendo bastante é pegando no SQS para um Lambda o Lambda para quem não conhece é um serverless da Amazon que ele vai só ter uma função é tipo em vez de eu fazer um serviço inteiro eu só tenho uma função que recebe um dado e faz alguma coisa com esse dado tá? e jogando por exemplo no S3 lembra que eu falei que a maioria dos serviços do iFood eles agora que você navega no app do iFood boa parte daquilo é estático é é só leitura não necessariamente é estático ok? mas por exemplo tem uma parte no iFood que você vê os últimos pedidos que você fez os últimos pedidos que você fez não vai mudar até que você faça mais um pedido para que eu preciso fazer você ficar fazendo um select no banco? a gente teve essa sacada um tempo atrás o que a gente faz? a gente pega os últimos pedidos do cara e joga num bucket do S3 o bucket do S3 é um storage estático em termos práticos a gente joga um arquivo JSON ali dentro e esse arquivo JSON é servido direto para o usuário não tenho banco de dados não tenho que me preocupar com uma escala nem nada porque esses serviços são todos gerenciados pela própria Amazon e isso a gente está começando a usar mais isso e a princípio está ficando legal outro exemplo disso é o cardápio eu tenho um cardápio de restaurante ele muda durante o dia? muda mas ele vai mudar poucas vezes então se eu sincronizar ele para o banco de dados estático eu não preciso ficar fazendo consulta para pegar esse cardápio toda vez ok? por que a gente não usou o estático no serviço de busca? porque ele tem muito filtro eles são filtros muito variados e tem a bendita da latitude e longitude que dificulta bastante a nossa vida ok? então isso não serve para tudo mas tem muito caso que a gente está começando a adotar essa arquitetura de mandar as coisas para S3 ok? deu para entender? a ideia da SNS esquece quem não conhece pelo menos por cima claro que você tem que tomar muito cuidado porque quando você manda mensagens via fila você pode se você não fizer o código direito você perde a mensagem então tem que tomar muito cuidado bom e como é que eu junto tudo isso? um dos outros problemas do microserviço é eu quero juntar porque eu quero de fato responder a uma busca do usuário era aquele caso mas o caso que eu quero fazer uma análise de dados eu quero analisar os dados eu quero botar gráfico eu quero fazer análises mais profundas então a gente usa um data lake no S3 da Amazon basicamente o S3 é o nosso storage lembra que eu falei que o S3 a gente também está usando para serviço estático o S3 ele é um serviço de armazenamento bem escalável você pode meter porrada que ele aguenta etc e muita gente está usando ele para data lake com tecnologia de big data então o que a gente faz? a gente tem várias fontes de dados tem fontes de dados que vem de banco de dados relacional a gente tem alguns modelos meio ETL a gente tem modelos que a gente faz um dump inteiro na base e sobe a gente está estudando fazer esse envio de dados do banco relacional para o data lake usando o logical decode também a gente está estudando ainda não é tão simples quanto a gente queria mas a gente está vendo o Fernandinho falou que até o final do mês está implementado a gente pega na verdade em geral a gente pega de SNS para um lambda ou a gente pega de um API gateway eu quero integrar com uma ferramenta externa só quero que ela manda dados para mim que eu quero analisar esses dados manda vir uma interface que é ttp chama o lambda e o lambda salva no data lake então o data lake eu posso ir salvando dados do jeito que eu quiser de certa forma claro que depois você tem que organizar mas como que eu faço? joga todos os dados lá e processa esses dados usando o Spark então a gente usa a cloud da Databricks que é uma empresa que criou o Spark a gente usa o Spark para processar esses dados então esses dados eles ficam mais cruz aqui de certa forma eles vão ficando mais refinados movimentando para cá quem movimenta de uma zona para outra que a gente fala é o próprio Spark e aí eu tenho eu estou falando isso aqui gente mas isso aqui nem é do meu time tem duas pessoas do time que trabalham com isso mas vocês podem perguntar para eles também que é time é assim todo mundo entra na onda do Spark o que a gente faz? a gente está jogando para o Big Query do Google só que como a gente já está 100% na Amazon a gente está usando o Athena também o Athena é um serviço ele é um preço DB por trás do pano que ele vai plugar direto nesse storage S3 a gente usa principalmente dados em formato parquet o Athena já conhece já pluga aqui e já serve para quem? para o Tableau ok? então o Tableau é uma ferramenta de dashboard é uma ferramenta BI mesmo que ela vai ler os dados direto do Athena ou do Big Query e apresentar para o usuário do comercial para o usuário do marketing para os data analysis etc e tem também já vou aí tem também o pessoal principalmente de data science que eles não são os caras que vão ficar pegando esses dados jogando para cá mas eles são os caras que vão usar direto o Spark para processar esses dados para gerar os algoritmos por exemplo que é usado na recomendação aquele algoritmo na recomendação as informações dele vem toda dessa dessa infraestrutura aqui ok? você ia fazer uma pergunta? na verdade a gente chegou a testar o Redshift lá ou é o Fernandinho? não a gente chegou a usar o Redshift há um tempo atrás mas aí quando a gente começou a ir para o Data Lake a gente estava usando muito o Databricks para analisar os dados antes disso o nosso DW estava no Postgres e aí a hora que a gente foi plugando no Data Lake e deu uma garimpada ao mesmo tempo a Tina melhorou as capacidades que ele tinha e a gente plugou nele e ele está ok então é algo que está no nosso radar mas a gente ainda não testou mas a Tina não testou só que de fato a gente está pulsando a Tina a Tina tem algumas limitações mas em geral ele está melhorando vamos dizer assim é um serviço novo da Amazon razoavelmente bom pessoal eu sei que eu já deixei perguntas no meio do caminho eu não sei se tem tempo para mais perguntas eu acho que não tem muito tempo eu queria agradecer todo mundo se tiver mais algumas perguntas eu não sei quando tem tempo quem está com tempo aí? é duas e meia agora sim eu não coloquei ainda mas tem o meu slideshare eu costumo jogar lá e o pessoal da organização falou que vão colocar tudo no site falaram que vão colocar todas as apresentações no site eu vou mandar para eles também obrigado gente aplausos 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 aplausos